Música Torta de laranja, ingredientes para a massa Ovos, 450 gramas Açúcar refinado, 700 gramas Suco de laranja, 250 gramas Farinha de trigo, 25 gramas Raspa de uma laranja Bom galera, vamos aqui fazer a massa agora da torta de laranja É um doce muito bem simples de Portugal Todos os ingredientes juntos, praticamente A gente só vai emocionar um pouquinho com o fuê Vamos levar aqui para assar Numa forma untada e forrada Com papel manteiga E depois untada outra vez com óleo Ou com spray desmoldante Com um pouquinho de açúcar É uma torta simples e rápida, tá bom? Então vamos lá Açúcar refinado Ovos E nosso suco de laranja Então Antes de finalizar aqui Só vou fazer uma emulsãozinha pequena Para dissolver bem Esses três ingredientes Coisa mínima Tá Tudo manualzinho Tá Dissolveu um pouquinho Acrescentamos agora só Esse pouquinho de farinha, tá Que é só para formar uma pequena massa Na nossa torta, tá Coisa mínima E Aqui agora A raspa de laranja Que vai ajudar A acentuar O sabor Juntamente com o suco, tá Então ó Uma emulsãozinha rápida Tá bom Só para dissolver bem mesmo O açúcar, tá Com os ovos e o suco de laranja O que é a intenção aqui? A intenção é Que ela cozinhe, tá Pode ser Com um pouco de água Semi banho-maria Como no nosso forno turbo A gente vai levar aqui a 160 graus Por aproximadamente 15 a 20 minutos Se for um forno de lastro É 200 graus Por aproximadamente 15 também A 20 minutos, tá Ok Ó É uma massa bem líquida Tá A gente preenche uma forma retangular de casa Simples Tá jóia E a gente leva para assar E na volta Eu mostro como que enrola Essa torta, tá E o porquê que é torta Em Portugal Enrolada Ok Bom Retiramos nossa torta já do forno Tá Nossa torta de laranja Ela já está O miolo está um pouquinho ainda Meio mole As laterais estão mais cozidas Só que ainda quente Galera Ó Eu vou soltar ela Em cima de uma forma De um papel É Untado com açúcar Tá De uma vez só Para que ela não quebre Tá Ainda está quente Tá Que a intenção dela É que permaneça quente Para a gente poder enrolar Tá bom Retiramos o papel Retiramos o papel E devagar Vamos enrolá-la Como se fosse um rocambole Tá A primeira dobra Tem que ser devagar Ok Bem devagarzinho Tem que ser enrolada quente Tá galera Se for enrolada Morna Ou fria Ela parte toda Tá Quebra no final Ok Olha Conseguimos enrolá-la legal Tá Tipo um rocambole O que a gente vai fazer agora A gente vai prender ela Deixar esfriar Tá E Depois de umas duas horas A gente desenforma E corta Tá Ela como tem que ser cortada os pedaços No Brasil Se É Assarmos Uma torta dessa Esticada E quando enrolamos Nós aqui Dissemos que é rocambole Tá Em Portugal Tá O rolinho de rocambole Pra eles Passa a ser Uma torta Tá Tudo que é pedaço De torta enrolada É Com doce de ovos Com doce de amêndoas Ou até Uma massa de claras Eles chamam de torta Ok Pra nós Seria um rocambole de laranja Basicamente Que o rocambole É uma massa de pandeló Com recheio Envolto E a gente enrola Fica as curvinhas Em Portugal Também tem a mesma massa De pandeló Com doce de ovo Que chamam de rolinhos Tá Que também são Torta de ovos Ok Beleza Fica a dica Voltamos depois De duas horas Então essa aqui É a nossa torta de laranja Tá Que tava Olha Enrolada No papel manteiga Ó Que é aquela Que parece rocambole Né Agora eu vou cortar As fatias dela Olha E a textura dela É essa Tá Fica numa textura Cremosa Tá Ó Duas Duas dobras No final Ela fica Tá vendo Ó Vou cortar mais uma fatia Ela é bem cremosa Serve-se gelada Tá Isso com café à tarde Fica show Beleza Ok Aí Nesta apresentação Eu tô cortando Uma fatia não muito Não muito larga Tá E apresento ela Em pezinha Tá Se for pôr numa bandeja Na vitrine Ok Deixei gelar bem Tá Esse é o tradicional Beleza Espero que vocês Tenham gostado Deixei gelar bem